Música Isso aí galera, hoje é o Sabadão, estamos aqui na São Paulo para a Quilina Com duas malucas ali, equipadas para se jogar no avião Mônica? E aí, você? E aí, tudo bem? Olá, prazer, você seu cameraman aí, sua parada na aventura Tranquilo, né? Preparada para o salto? Sempre Te colocaram nessa roubada, a ideia foi sua Aqui é a culpada? E aí, tudo bem? Tudo bem Vamos que vamos? Vamos que vamos Isso aí, show de bola Tá sabendo que a aventura começa a 12 mil pés a mais de 200km por hora? Sim Então vamos lá para cima? Bora Isso aí mulher, show de bola E por na sua frente, sorria, você seu cameraman aí, beleza? Valeu galerinha, vamos lá Até daqui a pouco Bora É isso aí mulher, vamos lá A volta agora está de plaqueta, beleza? Beleza Vamos que vamos E aí moça, como é que está esse passeio aí? Tranquilo Tranquilo? Curtindo o gol E o visual, Tatiana? Caminho Isso aí, show de bola Dá uma olhadinha aqui, metade do caminho, 6 mil pés agora Vamos continuar subindo, beleza? Dá para ver que essa câmera não estiver ligada Aquela porta lá vai estar aberta Aí a brincadeira fica séria Vamos que vamos? Valeu, valeu, até Vem, valeu, até Vem, valeu, até Fala aí, Mônica Muito bom E aí mulher Obrigado Conta aí, como é que foi? Nossa, sensação inexplicável Jogar do avião ali é foda Fica equipado Pode ficar Nossa, muito bom Recomenda? Opa É melhor que pizza? Não Não, tá desagradável Não, corta, corta Vamos de novo? Vamos Valeu, seja bem-vinda Sai do sofá Muito bom Só vem São Paulo, paraquedismo, eu sou Matão, tamo aqui com a Mônica A Mônica E a? Carol A culpada, né? Eu Aí, e a família aqui, ó Toda reunida Falaram que o próximo é o senhor, é verdade? Bora lá? Vou tentar Vamos ver primeiro como é que fica, né? E aí menina, você tá pronta? Tô pronta Tá preparada? Preparada Tá bem, calma? Tô Preparada, né? Calma não Não, você tem que tá calma Tem que tá calma Vai sim Vai gritar Vai Corinthians? Deixa eu te passar uma outra fase, então, de treinamento Estende os dois braços, 90 graus, bem retinho Isso A mão fechada assim, ó Abaixa 45 graus Faz isso 60 vezes por segundo Que você vai precisar, se você gritar Vai Corinthians Bora lá pra cima, então? Seja bem-vindo, vambora Vambora Correma Traim Vambora Camar Carre Caderno C Tan M DC Correma availability Me M E aí, meninas? Bora lá? Bora! Vamos decolar? Vamos! Agora tem mais bola! A bagaça tá no ar, bola lá! Só falta o senhor saltando! Vamos que vamos! E daí? Como é que tá? Já foi avisado que chegou na metade do caminho? Foi! Olha lá fora desse capital! É uma caralho! Tá um termo na altura em cima de dar tudo aquilo que tá pequeno vai ficar menor! Bora lá pra cima? Vamos! Vamos lá pra cima! Tchau! 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 I'm looking to the sky to save me I'm looking for a side of life I'm looking for something to help me I'll try E aí? Da hora! Como é que foi? Quanto tá lá? Muito da hora! Parabéns, a sua irmã. Aonde? E aí menina, como é que foi? Muito da hora! Valeu a pena? Vou! Curtiu o salte? Da hora! Recomenda? Recomendo! Muito bom! Olha o visual que tá! Tá vendo que é você que tá pilotando né? Aham! Vamos fazer uma curva pra direita? Vamos! Não tem gente grande assim ó! Vamos lá! Vamos lá! Uhuuu! 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 Aeee! Valeu a pena? Valeu a pena? O que que tá? Pode ficar! Pode ficar! Nossa! Muito bom! Recomenda? É melhor que pizza? Sim! Uhuuu! Uhuuu! Não! Vamos de novo? Vamos lá! Estamos com os amigos deским cornach bailizSad. Vamos lá! Deixa duca! Vamos lá! Estamos com os amigos. Deveja pra dar o 여자친ese aí. Por favor, Tchau.